No âmbito do projeto de construção, pois ciclones foram inauguradas há dias 40 salas de aula, construídas de raiz, das quais 30 no distrito de Xibabava e 10 no Dondo, em Sofala. Carmelita Namachulua dirigiu a cerimônia na localidade de Ramamba, no distrito de Xibabava, e na ocasião afirmou que novas infraestruturas foram financiadas pela República Popular da China, e executadas pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Namachulua disse ainda que as salas vão mudar o cenário que caracterizava o ambiente escolar naquelas comunidades onde os alunos recebiam aulas debaixo de árvores. A ministra finalizou dizendo que as obras obedeceram a padrões internacionais de resiliência e o seu desejo é que toda a comunidade escolar e líderes comunitários valorizem o esforço dado para a construção das escolas, devendo conservá-las. e não endedamente a escolar eamura até que as casas ficam셔서 droga e líderes comunitários QUA pacticam-se aqui para o outro lado. a senhora vai ter os nervousores eารiversão a autoridade escolar da spa,